E aí meu amigo pequeno produtor rural, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo ótimo, graças a nosso Deus. Estou hoje no nosso Bananal, né? Para conversar com vocês sobre um assunto muito sério, que é os esforços que nós devemos ter para o nosso sucesso. Olha, você que tem a vontade de começar uma lavoura, você que tem o sonho de começar um projeto, nós temos que sempre começar por baixo. O baixo que eu falo é o iniciar, que começa no solo. É você fazer um bom preparo de solo, fazer análise de terra, você ter uma boa recomendação de adubo, você ter uma boa muda para plantar, muda que seja, nem que seja de uma lavoura já adulta, que você vai tirar de algum lugar, mas que tenha um histórico bom e aceitável para você estar desenvolvendo isso aí. Por quê? O exemplo que eu tenho que dar para você é dos melhores, porque não é um exemplo de uma pessoa que não conhece as coisas, não é um exemplo de uma pessoa que não teve experiência. Eu tenho experiência para contar para vocês. A primeira lavoura de banana que eu fiz, as minhas mudas vieram de uma lavoura que estavam derrubando. E eu com aquela ganância, aquela vontade de plantar minha lavoura, eu consegui essas mudas de graça, mas que foi uma graça que me custou muito caro. Por quê? Eu não tive a audácia de perguntar o porquê que estavam acabando com aquela lavoura, entende? Eu não tive a audácia e a curiosidade de perguntar quais eram as doenças que estavam enfrentando. Eu simplesmente consegui as mudas de graça, fui lá, peguei as mudas, arranquei as mudas, trouxe para o meu terreno, fiz o preparo de solo, fiz as covas, fiz a adubação, eu fiz tudo aquilo que é necessário fazer. Plantei as mudas. Elas cresceram, aquele vigor lindo e maravilhoso, mas quando apareceu aí por volta de um ano de plantado, que estava começando a soltar já inflorescência, já estava saindo as inflorescências, começou a aparecer os problemas. Primeiro problema, a cingatóca amarela, que desde ainda muda, eu ouvi alguma tendência para estar vindo a ser causado isso, que eu fui combatendo com antifúnticos, que fui controlando, controlando até resolver o problema. Depois de ter lançado a inflorescência e com os frutos, eu fui perceber que alguns cachos não estavam se desenvolvendo muito bem e depois de ter lançado a inflorescência, as folhas estavam começando a amarelar de um amarelo muito vívido, que eu percebi e diagnostiquei com o mal do Panamá. Foi aí que eu liguei para o rapaz da outra lavoura, onde eu tinha conseguido as minhas mudas, e perguntei, ô fulano, qual doença você estava enfrentando aí? Você teve foco de mal de Panamá aí? E para a minha surpresa, que não era tanto surpresa mais, ele me falou, Paulo, nós abandonamos a roça por causa do mal de Panamá. Olha para você ver. Você que quer começar a sua lavoura, se você não tem a muda comprada de um laboratório, de um viveiro especializado, que já tem um controle de pragas e doenças, e você vai conseguir suas mudas de uma lavoura já em andamento, já adulta, você tem que ter muito cuidado de onde vêm essas mudas. Você tem que estar perguntando de que doenças aquele produtor está enfrentando, está combatendo, para você não estar trazendo todos os seus sonhos, seus projetos para a sua terra, plantar, e depois de um ano ou dois, depois de ter gastado com adubação, gastado com irrigação, gastado com inseticida, com fungicida, entendeu? Você começar a ver os problemas. E o mal do Panamá, por exemplo, é praticamente perda total da cova, daquela trouxeira, entendeu? Vou dar um exemplo para você. Nesse talhão que eu tive problema com o mal do Panamá, vou dar um exemplo. Se eu tinha ali duas mil plantas, eu cortei aproximadamente 200 pés. Mas 200 pés faz falta. Você começa a ver aquelas falhas naquele lugar, principalmente se você é você que cuida da sua lavoura, ou você paga alguém para cuidar. No meu caso aqui, sou eu mesmo que cuido. Mas quando é meio de semana, eu mando alguém fazer para mim os tratos culturais, como por exemplo, desbaste de folha. Então, se você tem essas mudas vindo de um lugar, você ainda não começou a aparecer com o sistema de Panamá, não começou a aparecer o sistema de Singatoca, você tem que estar nessas dúvidas. O que você faz? Você toma muito cuidado com as ferramentas de trabalho, com o facão, com a foice, com a cavadeira, entendeu? Tudo que você usa neste pé para usar no outro, você tem que estar desinfetando com cloro, por exemplo, que é o que eu uso aqui. O facão que eu uso, eu tenho aqui uma faca e com o facão. Está aqui. Mas, não passei em nenhum pé de banana por enquanto. Mas, eu agora tenho o cuidado de que se eu cortar esta folha aqui, eu já vou ali, eu já ando com um sprayzinho de cloro, eu já passo o cloro no facão para não passar e contaminar a outra torceira. Mexer com banana, para você estar começando agora, é muito bom e maravilhoso. O trabalho dentro da roça, o trabalho em si, a mão de obra, é até leve, entende? É até boa, a adubação também é tranquila, a pulverização também é tranquila, não é um bicho de sete cabeças, é muito bom, mas, eu considero a lavoura de banana igual a lavoura de mamão, que o cuidado é extremo, porque o contágio para essas doenças é muito rápido dentro da roça, normalmente com o mau uso das ferramentas, entende? Para você que vai cortar as folhas mesmo, o desbaste, toma muito cuidado, você que vai arrancar as mudas, muito cuidado com a ferramenta, entendeu? Até mesmo o mal de panamá, por exemplo, se tem um foco de mal de panamá nesse lugar, um trator que passa, uma grade que passa, já vai levando, revirando aquela terra, levando aquela contaminação para a próxima trouxeira, porque o mal de panamá é uma doença fúngica do solo, entendeu? Por isso que é tão difícil controlar, se fosse nas folhas igual o a cingatoca amarela ou a negra, você passa o fungicida e você vai controlando, agora o panamá é bem prejudicial, cara, viu? Então para você que está começando a sua lavoura de banana agora, eu vou te dar a minha dica, eu vou te dar o meu conselho, continua pensando assim, se você tem essa vontade, esse objetivo, cai dentro, seguindo aqueles princípios básicos que eu comecei a falar no início, olha, cuidado com aonde você vai tirar suas mudas, de onde vem as suas mudas, segundo, muito cuidado com os tratos culturais, o facão, a foice, a cavadeira que você vai usar para cova com cova, ande sempre com o pulverizadorzinho de mão ali, spray para pulverizar e limpar o facão, a faca, o que seja, tá bom? sempre manter a nardissolo e a adubação correta, a pulverização correta, conta fungo, parasitas, tá bom? É uma lavoura maravilhosa e excelente, tá bom? vai, tem esse sonho? Vai, se você tiver 2, 3 cachos de banana, 5, 10 mil cachos de banana, você não vai ficar sem vender, se você ficar sem vender, você come, você dá para o parente, você dá para o vizinho, você dá para quem for, não fica sobrando, entende? Eu, às vezes, eu ficava preocupando, meu pai, eu estou tanto cachos de banana para me vender, como que eu vou vender esse monte de cachos de banana, onde eu vou oferecer? Oxi, se eu abrisse a boca para o vizinho, ele ia ficar com 3 pencas, abri a boca para o outro vizinho, ele ia ficar mais com 4 pencas, supermercado mesmo, eu estou devendo, para você ter ideia, eu estou devendo banana para os supermercados, porque eles estão gostando do produto, a banana é grande, graúda, cheia, bonita, com a casca bem aparente, sem amassados, entendeu? Eu estou devendo banana para eles, e eu quero que você tenha sucesso na sua lavoura também, então você tem que se esforçar, se empenhar, para aquilo que você está fazendo, que vai dar certo, tá bom, meu amigo? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, entendeu? Deixe seu comentário aí, o seu projeto, se você já começou agora, quanto tempo você tem sua lavoura, qual a idade dela, se você tem os planos de fazer, eu estou aqui para te ajudar, eu sou técnico em agropecuária, e também técnico em banana e cultura, eu sei um pouquinho, e o que eu sei, eu posso transmitir para você, não te cobro nada, o que importa é você realizar os seus sonhos, tá bom? Como eu estou realizando o meu, obrigado, até, obrigado por você estar assistindo até aqui, curte, compartilhe esse vídeo, e não deixe de se inscrever, e até o próximo vídeo, se o nosso Deus quiser. Vamos lá.